O cara tinha batido ali Com medo também, o cara passa reto Passinho de jacaré Oi Chega ali na garagem, ajuda o Charlie Que ele foi roubado Vamos ali Vamos ali Acabaram de... Oi Você já puxou o rastreador dela? Já, já, tá lá no cassino Tá lá no cassino? Só ele tá aqui no Passageiro só pra marcar aqui O local Ele tá na rádio 158 aí Beleza Eu vou pensar que você fique atualizando aí Qual que é o carro? Caramba, peraí Camara Azul Camara Azul? Yes Qual o seu nome? Sou a Policial Civil O nome do carro tá no nome de quem? Jefferson Kevick 158 Beleza Beleza Bora lá O Nick, entra na 158 aí Por favor Vou ter contato com ele Ele tá lá no cassino O carro é o Camara Azul, tá rapaziada? Entrei ali Acho que é Jefferson o nome dele E se ele já tá na rádio Jefferson E Jefferson tá na rádio aí E Jefferson tá na rádio aí? Cassino, beleza Tá no cassino ainda Qual lugar do cassino? Cassinou lá pra ir? Qual lugar do cassino? Jefferson Tá lá por debaixo Lá por trás O baixo ali ó Volta ali atrás Abaixo da ponta Sabe as coisas? Aqui ó Marcou pra você Marcou 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 Olha os dois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba Onde está o carro? Aqui ó Da esquerda aqui ó Visual Da esquerda A mesma marcação ele faz Cadê lá Cadê lá? Olha lá A direita aqui Fui dentro do carro Fui dentro Fui dentro Fui dentro Fui dentro Fui fechada É a cabara azul E o teu carro branco Duvida rapaziada A gente encontrou ele aqui, só um minuto. Copom, pinote aí, brota os disparos, manda o cicleta e cê vai de sete. A gente comando rocar. Pessoa atrás do box central que vem numa sonha. Possivelmente a armada ali, que é sério. Copom, vê uma bozuda aí. Chegou pra cima, Copom! Chegou pra cima! Quer ser roubado também. Peguei. Deixa eu ligar pro dono aqui. Guarda ali no casino, ali tem uma garagem. Só ligar pro dono aqui, só pra confirmar. 252 e 534. Esse aqui é de GF também. Eu acho que essa BM foi roubada também. Alô! 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 Alô? Ei. É o Carlo? Isso. Tudo bom, Sr. Carlo? Bom, e aí? Bom, graças a Deus, na paz de Deus. O senhor te faz uma pergunta. O senhor tem uma BMW Zona Boa Braba? Hã? Entendi. O senhor tem algum carro? É, tem. Quem gostaria? O senhor, que carro que o senhor tem? É uma BMW Preta. Cadê ela? Ela foi bombada. Ah, a gente achou ela aqui, a polícia, viu? É, vou desligar, vou desligar, vou desligar. Pera aí. Posso pegar meu carro aí que roubaram, chefe? Colocaram aí meu carro? Marca aí, vai, jovem. Aí. Vamos lá, o senhor, só desembarca. Só desembarca, só. É Cleber, doutor. Desembarca, mão na cabeça, na boa. Ah, não, mão na cabeça não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Tá fácil. Ah, falo com o dono do carro aqui agora, meu carro. Vai tomar no cu, porra. Bora guardar? Bora. Aqui no K5 tem a garagem. Tá. Ó, o cara metendo no louco. Vocês viram, rapaziada? Ó, sim, sim? Pneu esquerda e traseira 252 Qual que é outro? 252 5, 3, 4 Alô? Ô, Carlos, desculpa aí O seu carro foi encontrado, tá? Já vou acionar aqui a seguradora Que é da Polícia Militar, tá bom? Maravilha, doutor, muito obrigado Beleza, que coisa expõe da Polícia Obrigado, boa noite Bora, dois carros recuperados Vamo lá ajudar os meninos lá Tchau 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 Tchau